Talvez ela apareça que vem de... Pelo dedinho, aquele mendinho ali que quando ele dá ali no canto do estofado é pra moer! Oh, sou triste! É as coisas do Tibero! Ah! Já tem pouca tralha dentro de casa! tá ali ó, a plancha a plancha que tá aí da Codos Mestre ó, o ventilador que ele não estola a banqueta do bar dele é uma banqueta do bar, que ele tem um bar é o empreendedor a mesa tá aí, mas isso aqui é tudo assim, isso aqui a mulher não veio buscar ó, deixou aqui em casa aqui em casa mesmo, encosta tudo, vai deixando é igual curva de rio, para tudo pá, que coisa medonha não, meu zelicórdão divina ah, pelo amor de Deus tô até esperando agora ver se a Zanza vem, tá vendo se não quiser vir, não vem vai pra cidade hoje comigo ela vem, ela vem que vem ela vem contando as coisas, ela vem pra botar reparo ela vem aqui pra rir da minha cara, porque já foram batendo nos ouvidos dela, que o Tibeto botou um bar, aí ela vem pra zoar na minha cara e o triste do homem até agora nada deixa sagrado coração de Jesus abençoar este lar é o que eu te peço, meu filho tá de vez tchau Obrigado.